Fala, galerinha! Beleza? Vamos continuar nossas aulas de reações orgânicas de eliminação? Exatamente! Hoje vamos eliminar o Matheus. Não, não, não. Não, não, não. Chama a Vinha também. Então, galerinha, se você quiser revisar esse conteúdo, você acesse lá o piolet.com.br e você pode fixar melhor esse conteúdo. Foi difícil, mas... Mais informações? Na descrição. Então, olhe aí na descrição, não se esqueça de curtir, compartilhar e no final deixar suas dúvidas. É nóis. Vamos pra aula? Bora. Bate aqui então. Ah, vou começar. E aí, meu povo? Seguinte, as reações de eliminação, como vimos nas últimas duas aulas, nós temos a saída desses grupos e a saída desses grupos normalmente vão levar a cadeias cíclicas ou a cadeias insaturadas. Nas reações de eliminação de halogênio, nós temos o símbolo de halogênio, já foi falado várias vezes que o símbolo é o X, onde pode apresentar esses quatro halogênios, que é o flúor, cloro, bromo e iodo, mas com um uso maior desses dois elementos, cloro e bromo. Esses elementos cloro e bromo, eles normalmente são colocados na adição e também são muito também utilizados na eliminação. Uma vez que acontecem mais adições desses dois elementos, também há mais eliminações desses dois elementos. Como podemos ver aqui na primeira reação, nós temos haletos vicinais. O que são haletos vicinais? Haletos vem da palavra halogênio, vicinal é grupos vizinhos, então são halogênios em carbonos vizinhos. Nós temos um carboninho ligado a um halogênio e um carboninho ligado a um halogênio e esses grupos são vizinhos. Então nós temos haletos vicinais. Esta reação tem que ser usada com zinco, porque o zinco é um elemento metal positivo e que ele se associa muito facilmente aos halogênios, aos haletos. Isso provoca então a saída de um sal, um brometo de zinco. Esse brometo de zinco, ele vai ser um subproduto, porque o produto principal desta reação é a formação desse alceno catalisado por álcool. E a pergunta que você pode fazer é o seguinte, por que que não sai hidrogênios? Por que que não sai H2, esses hidrogênios daqui, como nós vimos na última aula, que foi as reações de desidrogenação? Por que? Porque não é utilizado calor aqui nesse meio, a utilização principal aqui é álcool e zinco. Então o meio da reação é o que vai fornecer para você o conteúdo e a explicação fácil para você chegar nos seus produtos. Entendeu? Então galera, vamos falar só aqui mais um exemplo. O Papa Nelly já explicou muito bem sobre a nossa eliminação de haletos, né? Então aqui ó, se eu tiver um pouquinho maior a cadeia, é necessário que o nosso aleto seja vicinal. Então você vai retirar esse grupo cloro, esse grupo cloro, vai ficar faltando uma ligação para esse carbono e faltando uma ligação para esse carbono. Na hora que fica faltando essas ligações, elas vão se unir e vão formar uma ligação do tipo pin. Lembrando que é necessário o zinco e aqui eu utilizo um álcool como solvente e esse álcool ajuda a reação a acontecer com maior facilidade. Beleza? Nessa eliminação dos haletos, você formou a dupla ligação. Então aqui a gente teve formação de um alceno e o nosso sal cloreto de zinco, que é o subproduto dessa reação. Então aqui você tinha uma cadeia saturada que se converteu em uma cadeia insaturada. Reação de eliminação. Fala galerinha! Beleza? Então ficou fácil para a gente entender aí como são as reações de eliminação para eliminação justamente de halogênios. Exatamente! É só utilizar um metal como o zinco, que é o mais comum de ser utilizado. Beleza? Então, para fixar, lembre de entrar no Piolet, deixar suas dúvidas aqui no comentário e até a próxima aula!